Olá pessoal, eu vou fazer uma surpresa para a Rosinha hoje. Eu mexi com ela no programa durante a semana, no Enquanto Marcado. O Felipe Melo falou que eu não sei cozinhar nada. Então eu vou preparar para ela, que ela ainda está deitada, vou dormir muito tarde, uma farofa de banana, ó, daqui. Pegar ela de sopé, ela vai ficar com raiva minha, sabe por causa da cozinha. Porque mulher, você sabe como é que era, ter a cozinha toda bonitinha, a gente não se importa muito desse tipo de coisa não. Então vamos entrar aqui, eu até andei separando aqui umas coisinhas. Bom, os ingredientes da minha farofa de banana, né, são os seguintes. São quatro ovos, esta farinha aqui, manteiga, duas bananas, cebola e alho. Entendeu? Então, Felipe, você disse que eu não ia fazer. Rosinha, você só vai ver quando eu postar, né, você agora está recolhida, você vai ver quando eu postar, tá? Depois vocês vão dizer se eu sei ou não sei, fazer uma farofa de banana do capricho. Eu vou ligar o forno que vai aparecer algum gaiaco, vai dizer, garotinho, nem ligar. Corta a cebola, prepara a cebola. Eu vou colocar a cebola diferente do Duda. Vou colocar ela assim, ó. Bastante cebola. Essa farofa de banana é famosa. Inclusive eu, quando saio assim com alguns amigos, né, eles me convidam, eles dizem logo, hoje vai ter farofa de banana no garotinho, né. Não é que eu sou banana, não. A minha farofa de banana é um churro. Então, deixou, mexe aqui com a colher de pau. Mostra aqui, ô, cinegrafista. Tá aqui, ó. Mexe aqui, solta. É bom botar uns pedacinhos na hora de cebola, pra ela ficar crocante. Cebola crocante. Como é farofa de banana, não pode esperar pra botar farinha, né. Logo assim, quando aquela banana ficar gostosa, meio que derretida, você vai cortando a bananinha. Ó, que beleza. Corta a banana. Bota aqui. Corta outra banana. Dá uma espinha aqui, né. Corta a outra banana. Gente, eu aqui não tenho nada ensaiado, não, hein. É que nem esse programa de televisão, é que os caras aqui não sabem o que é nada. Cara, eu fiquei ensaiando, né. Fiquei ensaiando pra poder, depois, dizer que sabe cozinhar. Eu sei cozinhar mais ou menos. Mas a minha farofa, que eu prometi no meu programa, eu vou fazer, né. Estou fazendo, aliás. Aí, agora, dentro disso, tem que botar, pelo menos, duas cabecinhas de árvore, né. Duas cabeças de árvore. Enquanto isso, está dourando ali. A banana está ficando um espetáculo, né. Deixa eu tirar aqui, descascar esse árvore. Tudo na hora. Não tem negócio de armação comigo, não. Aqui é tudo na hora. Vamos lá. Vamos tirar aqui a casca. Só aparece aqueles pedacinhos de árvore, né. Aqui é o meu vídeo, né. Cortamos bem. Mais uma. Mais uma cabecinha de árvore. Vai ficar no capricho. Viu, Filipe? Esse, agora você toma vergonha, vai pra cozinha e faz alguma coisa pra Tereza comer aí, tá. E depois a Tereza vai cobrar também. Ô, Samir. Esse você vai pra cozinha. Cozinha pra Luciana Mesquita aí também. Ô, Maridaline. Vai pra cozinha. Cozinha pra ela também, tá. Vamos botar hoje os homens todos na cozinha aqui. Vamos lá. Ah, mas que cabeça de árvore. Eu podia ter feito uma preparação antes aqui, mas eu vim pegar todo mundo de surpresa. Então, não deu pra fazer a preparação. Tô descascando até o alho da hora. Ô, rapaz. Alho velho, meu cara. Tá com uma casca amarrada. Então, não pode demorar pra mexer aqui. Isso. Mais um pedacinho, mais um pedacinho. Agora um pedaço maior de alho. Sempre é bom ter um pedacinho de alho bem passado, né? Gostosinho, meio inteiro na farofa. É uma delícia. Agora, vem o momento delicado. Que é o momento de colocar o ovo. Essa farofa é farofa de banana com ovo e alho. Qual é o problema de colocar o ovo, gente? Eu devia ter separado os ovos. Um de cada vez. Sabe por quê? Porque se tiver algum estragado aqui, estraga a farofa toda. O problema não vai estragado. Tenho certeza que não vai estragado. Isso. Mais um aqui. Isso. Mais outro aqui. Isso. E o último. Não pode estar estragado, hein, rapaz? Vamos lá. Pronto. Nós vamos mexer tudo rápido. Tá ficando um espetáculo. Tá ficando um espetáculo. A hora que a farofa, a farinha bater aqui dentro, essa farofa vai ficar um show. Tem que baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho, sabe? Tem que baixar um pouquinho. Isso. Eu não queimava. Agora vamos lá para a farinha rapidinho. Olha só. Deixa eu dar uma mexida. Primeira mexida. Isso. Isso. Agora a segunda mexida, mais um pouquinho de farinha, é a farofa de banana do garotinho. Ao vivo para você, no nosso live. Pode falar mal, pode meter o pau, pode fazer o que quiser. Mas farofa igual a essa, você não vai comer em lugar nenhum. Faltou o sal. Mas olha, sal... Cadê o sal, gente? O sal eu vou botar bem pouquinho. Não, o sal eu vou botar bem pouquinho. Porque sal não faz bem a saúde. Então, o ideal do sal é temperar na mesa. Tá bom? Deixa cada um botar a quantidade de sal que quiser. Tá bom? Isso. Nossa, tão maravilha. Olha, fica parecendo assim. Não é aquela farofa soltinha. Soltinha. Não, não é. É uma farofa diferente. Uma farofa que vira, assim, uma espécie de farofa nordestina. É. Já comi muito disso aqui quando eu ia na casa dos meus amigos da Nordeste. Em Natal se faz uma farofa maravilhosa. Tem uma farofa também que eu ia em Mossoró. Mas eu fui fazer campanha em Mossoró. Me deram um almoço com uma farofa sensacional. Nossa. Mais um pouquinho. Vamos deixar. Aham. Isso. Isso. Você tá assistindo em casa? Bota seu marido hoje. Diz assim, olha, se o garotinho que foi governador tá fazendo uma farofa pra mulher dele, o que você não pode fazer? Pode sim. Não é? Vai cozinhar. Vai cozinhar. Só quer saber de tomar cerveja? Só quer assim. Fala a mão de olho. Dei mal. Tornei um pouquinho. Vai topir a doar porque ela tá ficando no capricho. No capricho. Pronto. Tá quase pronta. Quase pronta. Quase. A banana já derreteu. Tá um espetáculo. Agora pra soltar, né? Pra soltar, vou pegar aqui dois garfos. Já parou o sinal, vai ficando toda embolada com a mulher. Eu vou soltando, tá? Tô soltando. Olha só que beleza. Olha o cheiro. Cinegratista, cheiro aqui. Cheiro aqui. Cheiro aqui. Cheiro aí, Cinegratista. Vê se acabou. Isso. 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 Agora sim. Agora tá no ponto a farofa de banana com ovo feita no capricho pra você. Viu? Não é difícil. Eu disse que ia fazer no encontro marcado com o garotinho e vixe. Então você pode ter certeza. Tira aí hoje que é sábado ou amanhã que é domingo. Vai pra cozinha. E não faz que nem o Michel Temer que diz que lugar de mulher é no supercaro. Lugar de mulher é ao lado da gente. Passeando, conversando, namorando. E a gente também quando puder quebrar um galho cozinhando. Eu tô fazendo essa farofa aqui. Garotinho, quantos pratos você sabe fazer? Esquece. Farofa é comigo. Um abraço, viu gente?